Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe qual a diferença entre a teia biológica e a teia sintética? E se eu te falar que você não sabe diferenciar uma da outra? Porque as duas possibilidades de teia são quase imperceptíveis de distinguir qual é uma e qual é outra. E a culpa disso é da teia orgânica. A teia biológica do Toby enganou muita gente fazendo todo mundo pensar que ela tem as mesmas funções da teia sintética. E indo ainda mais além, fazendo a gente pensar que ela também tem as funções do lançador de teia. Mas na verdade, não tem. Porque quem conhece sabe que uma coisa é o fluido de teia e outra bem diferente é o lançador. A teia sintética faz praticamente infinitas coisas a mais do que a teia biológica. Que naturalmente só faz duas coisas muito simples. E a trilogia te enganou bastante em mostrar a teia orgânica como se ela fosse no lançador. Por exemplo, lançando a mãozinha de teia com o fio e a rede na ponta, as bolas de teia e até o fio e a rede em si, separadamente. Como será que ele controla tudo isso na hora de disparar? Já que até o sinal com as mãos não faz sentido. Porque o Peter só usa ele pra controlar a variação dos tipos de teia com o lançador. Porque pra cada teia são pressões diferentes que ele faz no separador que tem nas mãos. Por outro lado, na teia biológica ele não faz nenhuma pressão nas mãos. Porque o gesto é bem diferente do que ele faz com o lançador na teia sintética. Ele não pressiona com os dedos na palma da mão. E é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá! E aí pessoal, aqui é o Web Shooter e, por anos, a teia biológica vem enganando. Você olha pra ela e pra teia sintética e não vê diferença nenhuma. Isso porque você se deixou levar pelas funções da teia original, criada com elementos químicos, sinteticamente. Porque a teia natural não tem nenhuma função tecnológica que tenha sintética. Que só tem por causa do lançador. Por exemplo, ela se abre e vira uma espécie de mãozinha de teia quando lança um fio. Isso só é possível por causa de uma função específica no lançador de teia. Diferente da orgânica que faz isso sem explicação nenhuma. Apenas porque o filme quis fazê-la assim. Então, deixe seu gostei e se inscreve no canal com as notificações ativadas pra ter respostas de perguntas como essa. Porque hoje eu trago a diferença entre a teia sintética e a teia biológica. Bom, a nível de comparação de fisionomia uma com a outra, a teia biológica é bem mais transparente. Como a de uma aranha mesmo. É mais lisa e mais elástica. Já a sintética, ela tem uma textura mais esbranquiçada. Com mais cara de teia sintética mesmo, feita com elementos químicos. Ela é mais rígida e com vários fios entrelaçados. Só que isso é apenas a pontinha da coisa. E vai te mostrar que você não sabe diferenciar de dois. Olha só. A teia natural segue o mesmo padrão das aranhas. Assim, como uma aranha tem a capacidade de produzir teias biologicamente, essa habilidade foi dada à versão do Homem-Aranha do Toby. E até nos quadrinhos, quando o Peter ganhou também essa capacidade. Só que tem um detalhe aí fundamental que você precisa lembrar. A teia biológica veio depois da teia sintética. O personagem originalmente foi criado com a teia química e o lançador de teia nos anos 60. Daí, pegando a biologia das aranhas, elas não lançam teias como você pensa. Na verdade, elas tecem suas teias. Aranha tece em formato de fio, como uma linha, e em formato de rede, fio por fio. Apenas isso. Não tem essa de lançar vários tipos de teia, como a teia dupla, a teia congelante ou a teia de choque. E até nenhuma das imensas idosas de tipos de teias diferentes para ocasiões específicas para o Peter usar. Já que quem criou isso foi o lançador. Sabendo disso, até a biológica do Unha Aranha faz a mesma coisa que uma aranha faz naturalmente. Ele lançou o fio para se balançar e a rede para aprender coisas. Mas, como vocês sabem, ele vai mais além disso. Lançar bolas de teia, diferentes formatos de rede e o fio com a rede na ponta. A famosa mãozinha de teia. E como será que ele faz isso? Já que é um só gesto feito com as mãos para sair a teia. E é um gesto bem diferente, por sinal. Não é o mesmo gesto feito com o lançador de teia na teia sintética. O Peter não chega a pressionar a palma das mãos. Então, não tem nenhuma pressão ali para fazer abrir a glândula dele para lançar a teia. Aí a gente pode responder isso dizendo que ele pensa e assim ativa a teia. Desse jeito ele controla os disparos. Só que o próprio Peter respondeu isso para a gente. Lá em se volta para casa. Dizendo que ele não pensa em nada. E isso não é nem consciente. Eu queria saber explicar, mas eu não penso, eu não... É que nem respirar, você só respira. Nossa. É, não é nem consciente hoje em dia. É que nem andar de bicicleta. É, é assim. Quando eu solto, ela vai suave. E ele diz que apenas faz o gesto. E quando solto de dedos, ela vai suave. Da mesma forma, como a gente viu pela primeira vez, ele usando as teias lá no primeiro filme. Exatamente isso que ele tenta explicar. Sendo um único gesto, como que ele controla os diferentes tipos de teia? Bom, como ele diz em Sem Volta Pra Casa, isso é mais ou menos como andar de bicicleta. Ele só faz. Ou seja, ele controla aquilo como se fosse uma parte nova que ele ganhou no corpo. Que realmente é, porque são as glândulas. Que antes não tinham ali. Que são os orifícios onde sai a teia, né? Imagina como uma espinha se espremendo sozinha, sem você tocar nela. Assim você podendo controlar a quantidade de pus saindo, sem ao menos fazer esforço. Eu sei que é nojento. Mas é a comparação mais próxima com uma glândula de aranha. Também seria como você poder controlar os dedos, mexendo pro lado e pro outro. Dessa maneira você simplesmente faz. E ele se mexe. É desse jeito que funciona a glândula que ele tem no braço. Se ele quiser que saia a rede de teia, ele contrai expandindo ela um pouco mais. E o fio, ela expande um pouco menos. E assim acontece com os outros tipos de teia. A explicação tá nas glândulas e o jeito que ele controla elas. Como ele ganhou essa habilidade, ele teve uma nova função de movimento no braço. Que é o movimento da glândula. Que é como você mexer o dedo. Você só mexe. Já com a teia sintética, a explicação é bem mais simples de entender. A teia é criada com um composto químico. E o Peter armazena ele em cartuchos pressurizados. Pra poder lançar, ele aperta um disparador que tem na palma das mãos. É por isso que ele faz o sinalzinho de teia. Daí o lançador de teia, ele criou com várias funções pra variáveis tipos de teia. Pra cada ocasião que ele quiser usar. Por isso que ele determinou vários tipos pra poder lançar várias teias. E ele controla essa função com uma determinada pressão que ele aperta no disparador. Se ele quiser a corda, ele pressiona com uma pressão diferente. Se ele quiser a rede, ele pressiona com outra pressão. Uma que ele já criou no mecanismo do lançador. E assim consegue lançar. Em termos de fazer mais sentido, o lançador de teia é bem mais realista do que a teia biológica. Já que os tipos e formatos de teia foram criados pra ser uma função do lançador. Diferente da orgânica que não poderia lançar tipo de teia. Apenas um único fio. E se quiser teia-rede, só poderia se ele tecesse com mais aranhas. Fio por fio. Até chegar no formato de rede. E nunca que a teia biológica lançaria um fio com a rede na ponta. Até porque isso nem faz sentido. Já que, como eu falei, é uma função tecnológica que faz o lançador. E não a teia orgânica. Que por ver muitas vezes, sem se questionar, você acaba esquecendo disso. Já que uma coisa é a teia sintética e a outra é a teia biológica. Eu aposto que você não vai querer aprender a fazer um lançador com fluido de teia de verdade. Do mais simples só com dois materiais até o mais avançado. Com os mesmos elementos químicos do Peter Parker. Tendo vários tipos de teia e as mesmas funções do Homem-Aranha. É só conferir esses vídeos aí na tela pra você fazer. Tchau, tchau.